Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até você nesse novo dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita, e nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia, direto aqui da Paróquia Santíssimo Sacramento, Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que alegria poder chegar até a sua casa, através da TV Evangelizar, para a RCI, a Rede Católica da Igreja. Assim, também convido a todos para que possam se tornar associados, colaboradores desta obra. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. E assim você também pode deixar o seu pedido de oração. Nós também queremos rezar por vocês. Vamos juntos meditar a palavra deste dia, que é retirada de Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. O texto diz assim, Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, num primeiro momento parece um pouco confusa a palavra de hoje, Mas Jesus quer que nós possamos ser seus colaboradores na construção do reino de Deus. Muitas vezes nós ficamos pedindo sinais, ficamos duvidando da presença de Deus, ficamos questionando aquilo que Jesus é capaz de fazer em nosso favor. E aí ao invés de nós ajudar Jesus na construção do reino, nós estamos colocando dúvida na cabeça das pessoas, e aí nós vamos dispersando, até mesmo aqueles que já estão perto de Deus. Não vamos ser uma causa de juízo, não vamos ser causa de afastamento, de discórdia, mas vamos ser causa de amor, de fraternidade, de união. Jesus compreendia muito bem e sabia aquilo que as pessoas pensavam sobre Ele. E é por isso que Ele coloca essas palavras de hoje, para que nós possamos ter muito claro quem é Jesus para nós, e quem é que age na nossa vida. Hoje nós somos convidados a fazer esse exame de consciência sobre as nossas atitudes. Aquilo que eu estou fazendo aproxima a minha vida e a daqueles que estão próximos de mim de Deus? Ou se afastam de Deus? Aquilo que eu digo afasta as pessoas de Deus ou aproxima de Deus? As minhas atitudes dentro da minha casa aproximam os meus familiares de Deus ou afastam de Deus? Como é que nós vamos saber disso? Qual o conteúdo da nossa conversa dentro da nossa casa? Quais os programas que nós assistimos? O que é que nós pesquisamos na internet? O que é que nós fazemos com os nossos aparelhos de celular, tablet e assim tantos outros? Basta nós fazer esse exame de consciência e aí nós vamos vendo se isso está me aproximando de Deus e aproximando os meus familiares de Deus ou afastando de Deus. Assim nós também somos convidados a ir até o nosso trabalho. Tudo aquilo que eu faço no meu trabalho aproxima as pessoas de Deus ou afasta de Deus? A maneira como eu trato os meus colegas de trabalho aproxima de Deus ou afasta de Deus? Vejamos que é um exercício diário que nós temos a fazer. Porque nós vamos pensar em alguns momentos sim nós conseguimos aproximar as pessoas de Deus. mas em outros tantos muitas vezes nós afastamos as pessoas de Deus por causa do conteúdo da nossa conversa por causa da maneira como nós tratamos as pessoas. Jesus quer que nós possamos viver esta unidade. não vamos deixar as forças do mal nos afastar do amor de Deus vamos nos tornar colaboradores do amor de Deus vamos fazer este exercício vamos pedir a Deus que Ele toque no nosso coração que Ele purifique os nossos pensamentos que Ele nos auxilie nesta vivência deste dia para que nós possamos ajudar Jesus vamos ler novamente o último versículo do Evangelho de hoje versículo 23 Jesus que diz quem não está comigo está contra mim nós queremos estar do lado de Jesus ou nós somos contra os ensinamentos de Jesus? tenho certeza que brota do nosso coração esse desejo de fazer sempre a vontade de Deus mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelo instinto humano por essas forças que estão junto de nós a cada dia as influências negativas e aí nós vamos nos deixando levar quem não recolhe comigo dispersa vamos nos tornar colaboradores do reino de Deus e ajudar Jesus nessa construção do reino porque nós sabemos que evangelizar é preciso vamos receber a bênção de Deus este dia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso por intercessão de nossa querida Mãe do Céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós abençoe as vossas famílias vossos trabalhos vossos bons propósitos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém até o próximo programa Amém